Olá, eu sou Caio Pimenta e esse é mais um videocast do Cine7. Bingo, o Rei das Manhãs é o candidato do Brasil ao Oscar 2018. Agora, quais são as reais chances do filme e quem são os principais rivais? Esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de começar, eu peço para você se inscrever no nosso canal. É youtube.com.brcine7am ou só clicar nesse quadradinho aqui do lado. Toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tem vídeo novo. De maneira alguma, dá para dizer que a escolha do Bingo como nosso representante no Oscar seja absurda. E olha que a Academia Brasileira de Cinema tinha muita coisa boa para escolher. Inclusive, até o meu favorito, que era o Como Nossos Pais. O Bingo, na verdade, conquistou todo mundo que foi aos cinemas. Grande parte da crítica também adorou o filme. E o que eu acho mais legal dessa escolha da comissão é que, segundo eles, pelo menos foi o que chegou à imprensa em declarações, é que a comissão preferiu escolher aquele filme que ela achava ser o melhor do que ficar tentando imaginar qual era o filme brasileiro que tinha mais perfil para a Academia, para a Hollywood. Isso fez com que a gente evitasse desastres, como aconteceu no ano passado, escolhendo o Pequeno Segredo em vez do Aquarius, ou de anos anteriores, quando foram escolhidos filmes muito ruins, como Salve Geral, Última Parada 174 e Lula, o Filho do Brasil. Quanto às chances do Bingo de disputar e até ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, três fatores pesam a favor dele. O primeiro fator se deve ao Daniel Rezende não ser um desconhecido em Hollywood, pelo contrário. Ele foi o montador de sucessos, como Cidade de Deus, Os Dois Tropas de Elite, Robocop e Árvore da Vida, dirigido pelo Terence Malick. O segundo ponto é que o filme traz um personagem bastante conhecido da televisão americana. Apesar de ter feito muito sucesso aqui nos anos 80, o Bozo, na verdade, é um personagem da televisão dos Estados Unidos. E ver esse personagem infantil ligado ao mundo de drogas, sexo, bebida, enfim, a um universo mais adulto, pode provocar um interesse muito grande da comunidade de Hollywood. O terceiro aspecto é que o Bingo tem uma linguagem pop, rápida, moderna, e isso pode casar muito bem com uma academia cada vez mais renovada. Porém, tem outros dois fatores que podem atrapalhar o Bingo nessa disputa. O primeiro aspecto é que o filme não tem carreira nenhuma em festivais internacionais, ele só foi exibido aqui no Brasil. Isso faz com que a gente não tenha a menor ideia de como o filme vai ser recebido no exterior. O segundo ponto é que a categoria de melhor filme estrangeiro é uma bagunça completa. Ano passado, por exemplo, eles deixaram de fora da pré-seleção o L, candidato francês, e que levou a Isabelle Rupert ao Oscar de melhor atriz. Porém, os vencedores dos últimos anos foram bastante previsíveis. Por exemplo, o filho de Saúl e Aida venceram com matemática adorada pela academia, judeus na Segunda Guerra Mundial. Para complicar ainda mais, o Bingo tem rivais muito fortes. Isso inclui, por exemplo, produções ganhadoras dos principais festivais internacionais de cinema e novos filmes de mestres gigantes do cinema mundial. A Suécia, por exemplo, apostou em The Square, filme que ganhou a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes. Já os alemães vão com In The Fade. A produção vendeu o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes para a Diane Kruger, que também está cotada para o Oscar de melhor atriz. O candidato do Camboja é somente o novo filme da Angelina Jolie, First They Kill My Father. Como se não bastasse ter Angelina Jolie, o filme ainda conta com o apoio do Netflix. A Áustria também não tapa a brincadeira e escolheu Happy End, o novo filme do Michael Haneck, estrelado pela Isabelle Rupert. A França vai com BPM, um dos filmes mais elogiados do último Festival de Cannes, enquanto a Noruega aposta em Thelma, ficção científica com suspense dirigida pelo Joachim Tryer. A Rússia conta com Loveless, o novo filme do diretor de Leviathan. E até aqui no nosso quintal tem um rival de peso. É o filme do Chile, Uma Mulher Fantástica. A produção recebeu três prêmios no último Festival de Berlim e trata sobre um assunto muito atual, a questão dos transgêneros. Fazendo uma previsão com muita análise e um certo otimismo, eu acho que o Bingo consegue ficar entre os nove pré-selecionados que a Academia divulga no mês de dezembro. Agora, para o filme chegar entre os cinco finalistas, os cinco indicados do Oscar, vai um caminho mais longo. Vai depender muito da aceitação do filme, junto à crítica, junto à imprensa americana e também a uma campanha muito pesada. Oscar, meu amigo, não é apenas o filme ser maravilhoso, o filme ser bom, ter grandes atuações e uma ótima direção. É dinheiro e é muito dinheiro para você levar o crítico ao cinema, para assistir o filme, para você mandar screeners, para fazer jantares. É uma campanha gigantesca. E o Bingo vai precisar muito disso, de uma campanha muito forte, de uma distribuidora forte, de uma produtora, enfim, para conseguir chegar lá. Oscar é muito mais do que cinema. É muito dinheiro. Esse foi mais um videocast do Cine7. Eu peço novamente para você se inscrever no nosso canal. É youtube.com.br Cine7AM ou clicar aqui nesse quadradinho do lado. Também convido você para acessar o nosso novo site, o novo site do Cine7, www.cine7.com.br. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!